Assim como 10 anos atrás, Davi e sua amada se verão em uma situação em que um deles pode partir dessa pra melhor, e pra impedir que Isadora tenha o mesmo destino de Elisa, Davi se sacrificará. Nos últimos capítulos da novela Além da Ilusão, cansado de botar diversos planos e nunca conseguir Isadora em seus braços, Joaquim, completamente surtado, resolverá cometer a maior das loucuras e sequestrar a filha de Violeta, disposto até mesmo a acabar com a vida da modista. Isso, claro, deixará todo mundo muito desesperado, principalmente Davi, que correrá contra o tempo pra tentar salvar Isadora de um destino tão cruel quanto de sua irmã Elisa. Porém, o que Davi nem imagina é que pra salvar Isadora, ele poderá acabar perdendo a sua própria vida e, de certa forma, repetindo o passado. Acabou, acabou Isadora, se você não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém, dirá Joaquim antes de puxar o gatilho. Tudo poderá acontecer assim que Davi finalmente provar a sua inocência e conseguir definitivamente o amor de Isadora. Joaquim, que terá sido expulso da tecelagem tropical após seu golpe com Úrsula dar errado, vai se enfurecer. Afinal, a única coisa que lhe restará será Isadora. Mas a jovem, descobrindo do que o crápula é capaz, vai desprezá-lo. — Você me enoja, Joaquim, não chegue mais perto de mim, não chegue mais perto de mim, você deveria estar na cadeia, sai daqui, suma da minha vida. Fala a modista ao se deparar com o crápula. Joaquim, com muita raiva, responde. — Você vai se arrepender, Isadora, você vai se arrepender, você deveria ser minha esposa, deveria me amar, se me amasse, nada disso teria acontecido. Isadora se afasta dele e fala — Eu jamais, jamais amaria um criminoso como você, pois é isso que você é, um criminoso, Joaquim. Agora some daqui e não me procure nunca mais. Isadora entra em sua casa e Joaquim fica completamente transtornado. Ele fala sozinho — Você vai se arrepender, Isadora, vai se arrepender, inferno. Joaquim então corre até o hotel onde está juntamente de Úrsula e fala ainda muito estressado. — Eu preciso de dinheiro, Úrsula, dinheiro. A vagabunda responde — Dinheiro? Está maluco, Joaquim? Você sabe que estamos na lona? Onde é que eu vou arrumar dinheiro? Ele berra — Sei lá, se vira, arruma algum. Eu preciso de grana, bufunfa, dinheiro. Vendo que Joaquim está estressado, a amegera fala — Calma, Joaquim, calma, você está nervoso. — O golpe da tecelagem foi por água abaixo. Eu também estou nervosa, preocupada. Mas precisamos ser espertos. Não podemos gastar o último que temos. Para que você quer dinheiro? Joaquim responde — Estou pouco me lixando para a fábrica. O problema é a Isadora. A Isadora. A Isadora e o desprezo que ela tem por mim. Ela foi longe demais agora. Quem ela pensa que é? Quem ela pensa que é para me tratar dessa forma? Ursula diz que Joaquim deve esquecer Isadora, mas a jovem nunca vai dar o que ele quer. Isadora nunca te amou e agora que sabe o que fizemos, nunca vai te amar. Esquece essa pirralha. Vamos ter que pensar em outro golpe. Acredito que seja melhor até mudar de cidade. Joaquim, por sua vez, não dá ouvidos à mãe. Ele não consegue se acalmar e fala — Eu já disse que pouco me importam esses golpes. Eu quero me vingar. Eu quero me vingar da Isadora, mãe. Se estamos onde estamos, a culpa é toda dela. Se tivesse se casado comigo, se ele não tivesse me trocado por aquele mágico dos infernos, nada disso teria acontecido. Aquele gabiru sem vergonha. Ursula fala que em certo ponto o filho tem razão, mas que no momento eles têm que pensar em como se manter. Porém, Joaquim insiste. — Antes de qualquer coisa, eu quero me vingar. — Me arruma algum, mãe. Me arruma. Depois que eu fizer o que eu tenho que fazer, a gente some daqui. Começamos uma vida nova em outro lugar. Damos um golpe. A gente se vira. — Mas eu quero sumir dessa cidade vingado. Ursula então fala — Mas eu realmente não tenho dinheiro. O que temos aqui mal dá pra pagar o hotel. Eu só tenho minhas joias que, antes que ela termine, Joaquim interrompe. Ele pega uma das joias da salafrária e fala — Perfeito. Esses brincos devem cobrir o valor. O Ursula questiona — Cobrir o valor do quê, meu filho? Como pretende se vingar da pirralha? Joaquim sorri e fala — O valor de uma arma. — Eu vou comprar um revólver, Ursula. Eu vou matar a Isadora. Ela não quis ser minha. Pois bem, não será de mais ninguém. Preocupada com o que pode acontecer, Ursula tenta impedir que o filho marginal vá atrás de Isadora. — Meu filho, olha... — Não, não pela pirralha, mas por você. Já estamos com a corda no pescoço. Se você for pego, vai parar na cadeia. Aí já era. Joaquim garante que não vai ser pego e fala mais uma vez — A Isadora está com as horas contadas. O pilantra então vai até um local onde compra uma arma. Ele a segura, olha e fala — É, Dorinha. O seu fim chegou. Você vai se arrepender pelo resto dos seus minutos. Logo em seguida, Joaquim vai até o sujeito que vendeu o Boa Noite Cinderela para o Nelsinho para ele apagar a Isadora e compra um frasco bem grande do mesmo treco. Ele fala — Pronto, com isso eu vou conseguir levar a Isadora sem problemas para o cativeiro. E depois, adeusinho. O pilantra vai então até a casa de Isadora, onde fica do lado de fora só observando a movimentação. Dentro da cozinha, Manuela e Augusta conversam. — Augusta fala — Ai, eu estou tão feliz que finalmente o Davi e a Isadora vão se casar. Eles merecem ser muito felizes. Manuela responde — Eu ainda estou de boca aberta com essa história toda, viu? Então, o seu Rafael era o mágico e o mágico não matou a menina Elisa. Foi o doutor Matias, que é o pai da Olivia, filha perdida da dona Heloísa, irmã da Isadora. — Ai meu Deus, comigo não tem lorota, mas essa história é confusa demais para minha cabeça, viu? Augusta diz que a história é confusa mesmo, mas que enfim, tudo está se acertando. Manuela então diz — Bom, o que eu sei é que eu tenho que preparar um jantar dos deuses hoje. Ordem da dona Violeta. Augusta, aproveitando que você está aqui, me ajuda a pegar o saco de laranjas que está lá fora. Quero fazer uma laranjada daquelas. Augusta fala que ajuda e sai com Manuela para pegar as laranjas. Joaquim então se aproveita que as duas saíram da cozinha e fala consigo mesmo. — É agora, é a minha chance. O pilantra então pula a janela, abre a tampa da panela e joga todo Boa Noite Cinderela no feijão. Logo em seguida ele sai e fica espreita novamente. Um pouco depois do jantar, Joaquim fica do lado de fora mais uma vez esperando o momento certo. Conversa vai, conversa vem. O sono começa a bater em todos os presentes. Davi fala — Nossa, me deu uma tontura. Vou cansar isso. Violeta também começa a bocejar, assim como Heloísa, Leônidas, Olívia, Eugênio e Isadora. Pouco depois, um por um, eles vão caindo no sono, sem nem ao menos conseguirem ir para a cama. Joaquim, do lado de fora, vibra de emoção. — Perfeito! Esse bando de patifes, eles vão acordar só amanhã. Agora, agora só preciso ver se aquelas duas criadas também caíram no sono, né? Ele olha pela janela da cozinha e vê tanto Manuela quanto Augusta caídas, dormindo. Joaquim vibra novamente. — Eu sabia que essas mortas de fome não iam deixar a comida bobear. — Ah, Joaquim, mas você é um gênio, um gênio mesmo! Joaquim então entra na casa cantarolando. — Mas como a dose do Boa Noite Cinderela foi muito alta, ninguém acorda. Ele mexe com o Eugênio, fazendo graça e dizendo que o padrinho é um palhaço. — Assim, ele faz com todos, até chegarem Davi e Isadora. Ele olha para Davi e diz. — Ah, Gabiru, Isadora teve a culpa. Mas se não fosse você, se não fosse você, talvez hoje Isadora estivesse comigo. Como eu adoraria dar um fim em você também. Mas eu acho melhor que fique vivo. Que fique vivo e sofra de novo. Sofra a perda de um grande amor. Pela segunda vez. Ele então olha para Isadora e fala. — Agora você, Isadora, você vem comigo. Vem comigo para o seu fim. Será que o Joaquim vai mesmo acabar com a Isadora? Para saber é fácil. Basta ficar comigo até o final desse vídeo que eu te conto tudinho. Tintim por tintim. E convenhamos, não custa nada ficar comigo. Você não está se divertindo? Eu também estou. Então vai, fica comigo e a gente se diverte junto. Mas antes, já dá aquela moral para a gente. Vai, já clica no botão de gostei, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Só assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo da novela Além da Ilusão. Me diz uma coisa. Na sua opinião, qual o melhor castigo para o vilão Joaquim? Me conta a sua opinião nos comentários que eu quero ficar sabendo. Aproveita e me fala também de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Que a gente pode escolher o seu comentário para falar nos próximos vídeos. Tá combinado, hein? Paula da Aguila comentou. Meu nome é Paula. Eu sou de Barra de São João, perto do Rio das Ostras. Sim, tem que internar o Matias porque ele é louco. Eu concordo com você, Paula. Ele é louco mesmo e tem que ser internado. Muito obrigado pelo seu comentário e um grande abraço para você. E Ivone Silva Paiva comentou. Eu cansei dessa novela. Nada dá certo para o Davi. Poxa, Ivone, isso é uma novela. Se desse certo tudo de primeira, não seria uma novela. Seria um comercial de margarina. No final vai ficar tudo bem, você vai ver. Muito obrigado pelo seu comentário e um grande abraço para você também. E agora voltando para a nossa história. De amanhã, se Isadora finalmente acorda. Aí se depara com um lugar completamente imundo. E horrendo. Ela está com uma mordaça na boca e com as mãos amarradas. Desesperada, Isadora olha para todos os lados tentando entender o que está acontecendo. Até que ela vê finalmente Joaquim, que entra sorrindo no local. Procurando por mim, Isadora. Isadora tenta falar, mas não consegue devido a mordaça. Joaquim ri e fala. Ah, você quer falar um pouco, é? Tudo bem, vamos lá. Ele tira a mordaça da boca da jovem, que questiona desesperada. Joaquim, o que eu estou fazendo aqui? Que lugar é esse? Me solta, me tira daqui agora. Joaquim ri e diz. Calma, Dorinha, você está muito nervosa. Isadora, por sua vez, berra. Joaquim, eu estou falando sério. Me tira daqui agora. Me tira daqui. Eu vou gritar, hein? Joaquim dá uma gargalhada e Isadora começa a gritar. Socorro! Socorro! Imitando a voz de Isadora, Joaquim grita junto. Socorro! Socorro! Deixa de ser tonta, Isadora. Acha que eu nasci ontem? Acha mesmo que eu tiraria sua mordaça se alguém pudesse te ouvir? Estamos bem longe de tudo e de todos. Deixa de ser palhaça. Isadora fica muito preocupada e questiona onde eles estão. Então, Joaquim fala. Lembra o rio de onde eu te salvei? Onde você pulou? Estamos bem perto dele. Em um casebre abandonado. Isadora pede que ele assolte mais uma vez. E depois, vendo que isso não vai acontecer, pergunta o que o infeliz tem em mente. O que ele pretende fazer. Joaquim fala. Eu vou fazer o que eu deveria ter feito há anos. Deixar você se afogar no fundo daquele maldito rio. Isadora se desespera e Joaquim fala tirando a arma da cintura. Eu só não sei se eu te jogo amarrada assim, do jeito que você tá, ou se eu te dou uns tiros pra facilitar o processo. Será que você vai afundar se eu te der uns tiros? Não sei. Acho que eu vou pagar pra ver, hein? Isadora começa a chorar e implora que Joaquim não faça isso. Mas o vilão fala. Acabou. Acabou, Isadora. Se você não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. Considere-se morta. Na fazenda, todos começam a acordar e ao perceberem que já é dia, não entendem o que aconteceu. É então que Violeta olha pra todos os lados e fala assustada. Adorinha, minha filha, cadê Isadora? Não demora muito para todos perceberem que Isadora não está entre eles, pois foi sequestrada. E uma verdadeira busca começa, pois ninguém sabe quem e como o sequestro ocorreu. Violeta chama o delegado pra ajudar a encontrar a filha e explica que a última coisa que se lembra era de todos jantando muito felizes e que então todos começaram a dormir e quando acordaram, Isadora já havia sumido. Davi, como sempre, começa a pesquisar por pistas, querendo descobrir onde a amada está a todo custo. É então que ele encontra um frasco de boa noite cinderela atrás de uma planta no jardim da casa de Violeta e deduz rapidamente que usaram a bebida para que todos adormecessem. Davi fica muito aflito com a possibilidade de Isadora estar correndo sérios riscos, mas se concentra em quem poderia fazer isso e rapidamente vem na sua cabeça o canalha do Joaquim, afinal ele era um dos que conheciam a tal poção do boa noite cinderela. Sem pensar duas vezes, Davi corre até Violeta e questiona, Violeta, você precisa me falar, existe algum lugar marcante para Isadora e para o Joaquim? Violeta questiona o motivo da pergunta e Davi fala, eu acho que foi o Joaquim, ele está com a Isadora, me fala logo, existe algum lugar especial para os dois? Violeta pensa e logo fala, o rio, onde tem alguns casebres antigos, Joaquim salvou Isadora de se afogar lá, mas Davi, qual o motivo? Davi diz que não tem tempo para explicar e corre até o local, Joaquim já vai estar na beira do rio com Isadora amarrada e uma arma apontada para ela. Adeus Isadora, eu não posso dizer que foi um prazer te conhecer, fala o vagabundo preparado para apertar o gatilho, Mas é então que Davi aparece gritando, Joaquim, não faz isso, não faz isso! Joaquim então aponta a arma para Davi e sorri, ora, 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 o que temos aqui? Sabe que eu poupei a sua vida ontem para te ver sofrer pela morte da Isadora, mas pensando bem, acho que seria melhor acabar com você de uma vez por todas também. Davi tenta fazer Joaquim mudar de ideia, dizendo que ele vai destruir a própria vida, ir para a cadeia, Mas Joaquim continua decidido a dar cabo de Isadora, até encontrarem ela, e agora você também, nesse rio, eu vou estar bem longe, mas muito longe mesmo. Agora vai, vai para perto da Isadora, ela não te ama? Eu vou deixar os pombinhos se abraçarem pela última vez. Isso, isso, isso mesmo, vai, desamarra ela, isso, isso, e agora o último abraço, vai, isso, bonito, não é? Joaquim então aponta a arma para os dois, e Davi tem um flashback, se lembrando de quando Elisa morreu em seus braços. Nesse momento, carros e cavalos são ouvidos bem ao fundo, já que Violeta contou para todos sobre o lago e a ideia da teoria do Davi. O delegado grita, Joaquim, se entrega, você está cercado, mas Joaquim fala sozinho, Eu não vou ir para a cadeia e deixar os dois viverem felizes para sempre, pelo menos um de vocês tem que morrer. Joaquim atira e Davi rapidamente se lembra de Elisa, sem nem pensar duas vezes, para proteger Isadora, Davi pula na frente do tiro, onde é atingido em cheio. Isadora grita, não, enquanto os policiais atiram em Joaquim, e o bandido cai mortinho da Silva no chão. Davi começa a fechar os olhos no colo de Isadora, que chora desesperada, Davi não, não, eu te amo, não me deixa, não me deixa, por favor. Leônidas então corre até Davi, mas constata que ele está realmente morto, o que causa uma comoção geral. Logo em seguida, Elisa aparece, um espírito, para levar Davi junto dela, e diz, ela vai ficar bem. Isadora, por sua vez, após ficar sozinha, se dedica a sua carreira, de vir uma modista muito famosa, encontra um novo amor, na última cena da trama. Não perca o próximo vídeo, que está aparecendo agora na sua tela, pois ele está cheio de novidades, e tem mais uma notícia incrível da novela Além da Ilusão. Se inscreva no canal, e só assim você não perde nada, que eu trago exclusivamente só aqui para você, com muita humor e leveza. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo, e até amanhã.